Então vamos lá gente A segunda parte da instalação do farol de milha do Ford Ka A gente tem aqui o botão Está dando uma luz aqui Temos aqui o botão Que a gente vai ligar ele Nessa tomadinha verde aqui Que está nesse chicote Aí vão sobrar Esses três fios aqui Esse dessa tomada branca aqui A gente vai ligar lá fora Naquele fio que sobrou na primeira parte da instalação E esses dois aqui O positivo e o negativo Eu vou pegar aqui No chicote do som Que ele já tem um positivo e um negativo aqui Que o positivo Ele só vai aparecer Quando a gente ligar A lanterna do carro aqui A gente vai ligar a lanterna do carro E ele faz acender O painel do carro Está vendo? O painel do carro aceso Então o positivo vai ser O mesmo que liga essas lâmpadas aqui Do painel do carro E a gente vai botar o botão Aqui Nesse lugar aqui Eu vou puxar O som do carro Para fora É só para eu poder ter acesso Ao fio Não vou nem desligar ele não É só para eu poder ter acesso Aqui ao fio do chicote Que dá A iluminação dele aqui Então galera Aqui ó Já descobri aqui Na central Multimídia Qual é o fio Que a gente vai usar Para alimentar O chicote do botão A gente vai usar aqui uma espátula E vai tirar aqui a capinha Do lugar onde que Vai ser preso o botão Ó Tirei a capinha Agora a gente bota O chicote Por dentro do painel Foi um dos motivos também Da gente ter que tirar A central multimídia Aqui ó A gente vai ligar No botão agora Tá encaixado Tá Não tá não A gente dá uma pressãozinha Aqui na trava dele Pronto Agora encaixou E agora a gente Enfia o botão aqui ó Ele tem uma posição Que ele tem um Uma ranhura aqui Que encaixa aqui no painel Pronto Tá instalado o botão Agora Nesse chicote aqui Esse fio vermelho E preto Eu vou ligar aqui No chicote do som aqui Que ele vai servir Só para alimentar o relê E esse fio aqui Vou levar lá para frente Para ligar lá fora Aquele fio que sobrou Da outra instalação Da primeira parte Da instalação Que eu mostrei antes Agora tem aqui A ponta do chicote ó Que a gente vai passar lá para fora Para ligar Na parte do chicote Que ficou lá fora Eu estou usando esse fio vermelho aqui ó Como passa fio Aqui debaixo do painel Tem um Uma capa de borracha Que tem um buraquinho ó Que dá para passar o fio Lá para fora Esse fio vermelho Eu estou usando só de guia Ele está saindo aqui fora Tentar iluminar aqui Para a gente poder mostrar Aonde é Olha lá ó Bem por trás do reservatório De água aqui Você vai olhar aqui E você vai ver A passagem do fio Então pessoal Está pronto aqui agora O farol de milha A gente colocou o botão Passou o fio Por aquele lugar Que eu mostrei para vocês E liguei aqui no chicote ó Aquele chicote Que estava Sobrando E agora ele vem para cá E arma o relé Que a gente prendeu aqui No canto aqui Vou ligar E vou mostrar para vocês Como é que funciona Então primeiramente ó O botão está no lugar A gente aperta Nada acontece ó O que a gente vai fazer Para o farol de milha funcionar A gente vai ligar a lanterna Vai iluminar o painel do carro Automaticamente ó O botão Do farol de milha Já fica aceso também Aí a gente aperta aqui ó Reparem que vai acender lá fora Ó Acendeu o farol de milha lá fora Está um pouco claro Não dá para ver ó Você pode olhar nessa área aqui Que vocês vão ver O reflexo da luz Ó Apaguei Acendi Se por um acaso Eu apagar a lanterna do carro Ele desliga tudo Vamos ver como é que ficou O farol de milha lá fora Aí ó Apaga aí para a gente ver Viu ó Apagou a lanterna Desliga tudo Liga mais uma vez Então É isso aí Está instalado o farol de milha Se você gostou Dá o like aqui O joinha E aguarde nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau